Olá, amantes dos motorizadistas! Hoje é dia do vídeo que é diferente aí, tá? Hoje é dia de desafio. Estamos com esse belíssimo exemplar, esse 113, que nós vamos fazer muito vídeo em cima dele. Hoje eu estou fazendo um polimento nele para deixar ele mais bonito do que ele já era. Bom, simplificando, o canal tem o intuito de incentivar as pessoas a se interessar e aprender sobre caminhão. Quem já conhece, aperfeiçoa uma ou outra coisa e para os leigos acaba sendo uma grande novidade. Há um tempo atrás, eu já tenho uns dois ou três vídeos com Scania 113 e um deles, eu tenho uma série de vídeos sobre nomenclatura, o que significa isso aqui, Recapitulando, aqui, 11 litros, tamanho do motor, cobagem do motor, 11 litros, 11 decímetros cúbicos, 11.000 ml ou 11.000 centímetros cúbicos, chame como você quiser. Isso é uma questão de unidade de medida da terceira geração. Bom, e nesse vídeo lá do... É um 113 azul, se não me engano. Nesse vídeo lá, eu disse que eu não sabia o que significava esse H. eu sei o que ele representa, que é, duas versões que tem no Brasil, H e E. H, 4 por 2, e E, 6 por 4. E eu não sei, eu sei o que elas, o que elas modificam no caminhão. Mas eu não sei, ela certamente é uma abreviação de alguma palavra, tá? E eu não sei qual é. Eu tenho muita curiosidade. Gente, é um dos vídeos que eu mais me incomodei com comentário, tá? Teve gente que diz assim, ah, se você não sabe o que é, você devia pesquisar e nem devia fazer vídeo. Nossa, o pessoal, o pessoal aí de baixa categoria de comentário, xingando e falando um monte de besteira. Mas é uma qualquer pergunta que me fazem. O quê? O que significa esse H? Não, repetindo. Vamos lançar um desafio aí pra quem saber o que que significa o H e o que que significa o E. Repetindo. Não precisa de papagaiada. De repetir o que eu tô falando. O H é 4 por 2 e o E é 6 por 4. Até aí, tudo bem. O que que ele significa? Que abreviação de que palavra que é o H e abreviação de que palavra que é o E. Pessoal, e só se você souber mesmo pra falar, tá? Não vem achar. Ah, eu acho que é Rai, eu acho que é Highlander, eu acho que é homem. Não, eu acho não serve. Embasamento técnico aí pra nós compartilharmos isso. E qual vai ser o prêmio do vencedor? O prêmio do vencedor vai ser quase a mesma coisa que eu recebo. Que é o reconhecimento do público. Eu vou falar o nome, vou citar o nome de quem desvendou o mistério do significado do H e do E. Se souber do HS, do HW, melhor ainda. Repetindo. Não é que ano que começou a fabricar. Não é explicação técnica. É o que significa a palavra. Já aproveitando o mesmo gancho, se alguém souber lá as siglas do motor, o que ele quer dizer? O D, S, o C e o I. Não é o que representa. O D é quando é maçarico, DS é quando é turbinado, DSC é quando é turbinado e interculado com ar. DSI é quando é turbinado e interculado com água. O aftercooler, aquele industrial. Não é isso. É o que significa as letrinhas. Só para deixar bem claro que se não tem um pessoal que vai explicar a mesma coisa que eu falei nos comentários. Beleza? E eu prometo que eu vou fazer um comentário bem legal para quem sanar essa dúvida que não é só minha. É de todos os amantes dos motores a diesel e principalmente da marca Escreva. Valeu, pessoal!